Hoje vocês vão aprender a como fazer um inseticida natural caseiro usando como princípio ativo a folha de mamona. Então vamos conferir passo a passo como que faz essa receita. Beleza pessoal, para fazer o nosso inseticida vai pegar a folha de mamona pega umas 6, 7, 8, no máximo 10 não precisa muito não. Cuidado com o taturama, tira esse aqui não vai usar, vai usar só essa parte. A primeira parte é essa, separar. Se quiser se o liquidificador que vocês for usar e for muito fraco, retira só essa parte do meio aqui sem a nervosa, mas o liquidificador é bom, não precisa tirar tudo. A folha de mamona além de poder ser usada aqui no caso como inseticida, aplicação direta sobre os insetos, você pode usar, cortar ela em pequenos pedaços também, arrancar pedacinhos, colocar no trieiro de formiga cortadeira, essas formigas vão levar também esses pedaços de folha de mamona para os fungos que elas criam dentro, que elas cultivam dentro do formigueiro e vai criar uma substância que vai acabar sendo tóxica por os fungos e vai acabar tocando os formigueiros daí, daí onde elas estão morando. Então é uma forma também natural de combater as formigas cortadeira. porém o objetivo hoje aqui é mostrar a propriedade inseticida dela, que vai agir em contato direto sobre coxonilhas, sobre pulgões, qualquer inseto que vai estar dando aí, pode estar dando nas suas rosas no deserto, nos pés de laranja, pé de limão, nas hortaliças, você pode estar aplicando direto. Além de servir então como inseticida, ela tem uma propriedade também, as substâncias que tem nela vai servir também como um adubo foliar. Então vai ajudar também o desenvolvimento das suas folhas aí, na sua horta, na sua hortaliça ou do seu pomarro. Beleza? A primeira parte é essa. Separou e agora vamos pegar um liquidificador e triturar. Depois de triturar, eu tive a produzir aqui dois litros de calda e cada litro dessa calda a gente vai diluir em nove litros depois de água. Então, filtrar, coar, né, acho que é somente o líquido mesmo e a condicionar na garrafa de dois litros, aqui vai dar dois litros, o que faltar a gente vai completar com água mesmo. Passei um pouquinho mais uma vez na água, nas folhas, para tirar o restinho um pouquinho mais de sumo para acabar de completar aqui. Bom pessoal, está pronto. Se você quiser guardar isso aqui por mais alguns dias, você pode guardar em um quarto escuro aí, por até trinta dias, segundo alguns sites que eu pesquisei. E agora é só dividir isso aqui e colocar mais nove litros no pulverizador e passar nos pés de plantas que tiver aí, para combater os insetos. Então, vamos para a última parte que é a aplicação. Olha só como que está os pés de laranja, as folhas dos pés de laranja, essas ganchas pretas aqui, são todos pulgões, né. O pulgão das plantas cítricas aqui, olha, tudo isso aqui é pulgão, você passa o dedo nele e eles não caem. E aí eu estou passando, pulverizando agora aqui com a nossa calda de mamona, um litro diluído em nove, então um total de dez litros. A gente está passando todos os pés de limão, pés de laranja que tem aqui. Lembrando que além de ser inseticida, que vai controlar os pulgões, ele vai também nutrir as folhas. Aqui é uma roda do deserto, cheia de pulgões também. E eles também vão fazer o controle deles, usando essa calda de mamona, os amarelinhos que eu lirei. Os pulgões são pulgões, que estão nas folhas das plantas do deserto, as rosas do deserto, né. Então a gente faz o controle. O ideal, principalmente quando começar a época de chuva mesmo, é fazer um controle a cada uma semana assim, uma semana a mão. E vocês podem, além de fazer, utilizar a água e a calda da mamona, se vocês quiserem melhorar um pouco o processo de adesivagem, vocês podem colocar aí 100 ml de detergente neutro nessa calda, dentro da máquina, que ele vai auxiliar aí no processo de fixação desse produto aí, quando você pulverizar. Olha o tanto que tem. Os pés de laranja estão infestados, alguns galhos já até morreram. Aqui são outros pés de laranja, muito cheios de pulgão. Quando vocês estiverem pulverizando, joguem bastante por cima e também tentem bater o pulverizador na parte de baixo das folhas, que é o local onde esses pulgões ficam aí, né, alojados. Então a gente vai ter de preferência em cima, diretamente em cima dos pulgões, das suas chunilhas aí, pra fazer o combate a essas pragas das suas plantas. Um detalhe importante quando vocês podem passar esses produtos, essa calda da mamona, tentem passar sempre no período da tarde, já pro anoitecer, pra não pegar sol, pra não ocorrer o risco de queimar suas plantas, suas rosas do deserto. Então, ou num dia nublado, né, pra um dia frio, que não esteja chovendo, é lógico, ou no anoitecer, tá? Façam esse controle, então, sempre nesses períodos. Não deixa tomar sol imediatamente, pode trazer alguma queimadura aí das suas folhas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui com o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos nas redes sociais, e em breve estarei trazendo aqui o resultado da aplicação dessa calda de mamona. Até a próxima, galera. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí